Eu acho que minha pressão tá baixa, disse Jesse, foi como eu fiquei quando descobri que a Jennifer Aniston pode estar tendo um caso com Harry Styles. Aquele é do BTS. Exatamente. Ele mesmo, ele mesmo. Chipados eles são, Jennifer Styles. É, cara... Harry Aniston. Harry Aniston. O quê? Harry Aniston. É, Jennifer Styles parece o nome de salão de bom sucesso lá. Salão de cabeleireiro. Jennifer Styles. O que vocês têm a dizer sobre esse casal? Jennifer Aniston e Harry Styles. Ela gosta dos novinhos. Acho que a gente não tem nada pra opinar sobre a vida alheia. Eu sempre falo isso, não tenho a menor dúvida disso, mas sempre tem alguma fofocada pra dar. Mas pera, ele tem quantos anos? 29. 29. Ele não é novinho. Ele já é homem formado. É, ela tem 54, mas assim, 29. 29 já tá mais do que consciente das coisas também. Exatamente. O que vocês... Não é sobre a idade, caguei pra idade, eu quero saber do casal. O que que o casal, símbolo Harry Styles com Jennifer Aniston, o que... Dá match? Vocês acham que dá match? Encontro de gerações. Dá match porque ela falou que cumpre muitos requisitos, né? Então acho que pra ela dá match. Ela falou isso? Falou, cumpre vários requisitos. Bom, saiu na matéria aqui, gente. Mas não é só fofoca ainda? Bom, mas saiu na matéria da fofoca. Segundo a fofoca, saiu. Ela disse que ele cumpre vários requisitos dela. Isso que é importante, né? Foi a que tu postou lá no WhatsApp? Sim, senhor. Deixa eu ver isso, cara, que agora eu quero ver. Porque... Eu não gostei. Cara, a matéria que eu li tava no nível de flerte ainda. Não tava nem dizendo que eles são um casal. Pois é, eles estavam se conhecendo melhor. O que na minha língua é transando. Ah, não. O que eu li era que ele tava tendo papinho gostoso ainda. Papinho gostoso? É, não. O que é isso, Samanta? A Samanta tá botando a areia cinética verde na testa? E aí o Croma tá cortando a testa dela. A Jennifer Aniston namorou o Brad Pitt? Ela... Namorou. Né, cara? Durante muito tempo eles foram casados, inclusive. Eles foram o grande casal de Hollywood durante muito tempo. E o término deles foi traumático pra caramba, né? É quando ele traiu ela com a Angelina Jolie no set de gravação do Senhor e Senhor Smith. E aí eles terminam e ele assume imediatamente o relacionamento com a Angelina Jolie. Casa com ela, eles têm 316 filhos, muitos adotados. E agora virou outra guerra entre os dois também, né? Pela guarda dos filhos. É uma bagunça da p*** esse pessoal. A Jennifer Aniston namorou com o Ross depois que terminou o Friends? Não, isso não aconteceu. Isso aí não aconteceu. Mas ela deu uns pega no Matthew Perry. Ah, mentira. Antes da série. Isso eu não sabia. Antes da série. Antes de Friends. Mas rolou um papinho no especial de Friends sobre esse casal aí. É, né? De quem? É, do Ross e do Frimmer. Ah, e aí? Ah, eu acho que ela fala que ela foi apaixonada, alguma coisa assim. Mentira. Que eles eram, eles se admiravam enquanto gravavam. Posso estar falando uma m***a gigantesca. E que eles não ficavam porque eles tinham medo, né? Enfim, não verbalizavam isso porque tinham medo. Achavam que o outro não sentia a mesma coisa. Gente. Jennifer Aniston e Harry Styles estão se conhecendo melhor. Mas calma, calma, calma. Você estava falando agora sobre Friends ali no especial. Tu deve ser o único fã de Friends que não viu... O especial. Nem o especial, nem entrevista, cara. Eu não gosto. Ele também não viu o especial de Harry Potter. Eu já falei que eu não gosto. Eu não gosto porque, pra mim, tira a magia da parada. Eu gosto de imaginar que a Rachel é a Rachel. Eu não gosto de ver a Jennifer Aniston falando como Rachel. Ah, então não foi porque eles se reencontraram. Em nenhum contexto. Em nenhum... Eu não gosto. Eu assisti algumas coisas ao longo da vida, mas eu real não gosto. Eu acho que o mundo de Friends, ele tem que estar ali na... Dentro de Friends, entendeu? Assim como Harry Potter. Aí você pega... Eles pegaram o especial de Harry Potter. Aí pega os atores e bota no castelo, tá ligado? Seu Zanés também. Pra falar como os atores e não como os personagens. Então eu tô vendo o Harry, que na verdade é o Daniel. Dentro do saguão de Hogwarts. Aí pra mim é escroto. Eu não gosto. A gente não acha maneiro se o Legolas reencontrasse o Gimli? Se fosse o Legolas e o Gimli, sim. O Orlando Bloom e o Jerry, não. Não. Pô. Então só pra concluir a notícia. Disse a Jennifer Aniston. Cumpre os requisitos. Atriz de 54 anos de idade e cantor de 29 estariam conversando após mico do artista em show em Los Angeles. Gente. Estão flertando por mensagens. Gente, será que se conheceram no... Tinder. Tinder. É o que afirma o jornal inglês The Mirror. O contato entre os dois teria começado após a calça de Harry rasgar durante uma apresentação em Los Angeles. Pô, pera. Quando estava... E ele estava bem na frente de Jennifer. O quê? Pô, peraí, cara. Quer dizer alguma coisa, tá? Já foi com essa calça rasgada. Qual foi a aspa em relação a ela? Calma que vamos chegar lá. Tem mais? Então quer dizer que ele estava fazendo uma performance em Los Angeles, a calça rasgou, a jibóia cantou... O quê? E a Jennifer mandou mensagem. É isso mesmo? Peraí, mas foi na frente ou foi por trás? Pô, peraí. Se ela interessou pela bunda dele, pela racha da bunda dele, é brincadeira, né? Pô, vamos a falar de cópia. É aqui, pô. Eu acho que foi. Pô, qual que eram as aspas da manhã? Calma. Caraca, muito apressados! Você começou a falar, cara, você falou assim, filho! Não, vocês, eu não abri minha boca! Ele não fala no microfone aí, cara. Qual é a aspa? Qual é a aspa? Eu tenho que ler a notícia! Se eu não ler a notícia, eu não tô, você semeira! Não, sabe o que é o pior? Vocês. Vocês, a gente não falou nada. Olha só, por culpa da Samanta, tá? Ela tá me hipotando. Não, já é o pior. Ontem, eu já percebi o padrão. Eu já percebi o padrão. O Marcel fala alguma coisa que te desagrada, o Felipe. O Felipe não chama a atenção do Marcel. Ele fala, vocês. Agora, se eu falo alguma coisa, às vezes eu nem falo alguma coisa, ele me dá esporro. A direção tá aqui no ponto. Tá no ponto. E pediu insistentemente pra eu perguntar, mas não pode, não pode. Desculpa. Quem perguntou? Perguntar o quê? A direção, pô. Ele quer saber as aspas. Quais são as aspas? Quais as aspas? Ele quer saber as aspas no teu c***. Pô, observem aí esse padrão. Segundo amigos da atriz. Pô, a gente falando um monte de m****. Essa é a rota e é isso que te preocupa. Desculpa. Segundo amigos da atriz, o artista cumpre todos os requisitos dela. Essa foi a aspa. Então é segundo amigos. Não foi ela que falou. Amigos falaram o que ela falou. Foi tipo o Passini, né? Do nada falando, né? A fonte, essa fonte que é amiga dela e tal, falou. Jen tem brincado com os amigos sobre com quem ela ficaria e teve uma conversinha sobre Harry. Ele cumpre todos os requisitos. É bem sucedido, intelectual e mais legal que todos os outros. Afirmou a fonte ao The Mirror. Mas qual é a aspa? Ai, mas que amiga? Não tem aspa, seu demônio celestial. Porque foi uma amiga que vazou. Eu tava esperando aspa também. Era esse meu ponto, cara. Tô inventando a história. Pô, que amiguinha da ontem. Tem aspa também, hein? Pô, é. Porque pra mim essas aspas são tudo mentira. Pois é, amiga. É o meu ponto. É tudo mentira. Pra mim esses tabloides são tudo mentira. Não acredito que isso aqui tá acontecendo. Se tiver, eles no máximo estão trocando as mensagens de fato. Entendeu? E isso aqui é... É, mas é a mesma coisa que eu falar. Tipo, sei lá, o Felipe Neto, sei lá, pegaria Jennifer Lawrence. O que que tem? Aí vaza a notícia. Felipe Neto e Jennifer Lawrence estão se conhecendo. É verdade. Isso. Porque numa conversa ele disse que ficaria com ela. Não, porque eu já conheci ela. Tá, mas você tá entendendo... Ai, foi bem legal. Você tava na apresentação e rasgou a sua calça. Isso. Vai ver, foi isso que faltou. Eu tinha que ter rasgado a calça. Sim. Aí, mas essa história, se fosse real, seria maneira, tá? Seria. Imagina, ele rasga a calça, o p*** aparece... O p***. E isso causa a aproximação dos dois. Isso é uma história fantástica. Maneiro. Faz sentido, né? Boas formas de puxar assunto. O p*** só eu ficou mais perto, né? Provocou a aproximação. Exato, pô. Chegou mais próximo ali, pô. Deve ser um b*** de respeito. Deve. Preenche os requisitos. Preenche os requisitos. É um b*** que preenche. Mais legal que os outros, entre aspas. P*** gigantesco. Que isso, cara? Que isso, cara? Desmistifica isso. Que que é isso? Gigantesco não é legal, cara. Ah, tipo, acho que ela falou, gente. Onde está o médio? Peste aspas. Peste aspas. Peste aspas.